As aulas da Rede Estadual de Ensino vão começar no próximo dia 8 de fevereiro. Estou aqui no Colégio Estadual de Campo Mourão, o maior colégio do município. E vou conversar com o diretor Edson Lastra. Edson, como estão os preparativos aqui no Colégio Estadual para a volta às aulas? Nelson, a escola não fechou. Em janeiro ela não fecha. Os professores saem de férias, os pedagogos, mas a secretaria da escola continua funcionando. Nós estamos fazendo matrículas ainda e as aulas, como você disse, retornam dia 8 de fevereiro. Os professores iniciam as suas atividades no dia 1º, a semana pedagógica, como nós chamamos, a preparação para o início das aulas. Mas as aulas, de fato, começam dia 8 de fevereiro. Quais são os cursos que o Colégio oferece? Nós temos o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série nos três turnos, o Ensino Médio Regular também nos três turnos. Nós temos o curso de Formação de Docentes, que é o antigo magistério, no turno da manhã. Temos o curso de Administração Técnico em Administração Integrado Manhã e Noite. Ele tem quatro anos de duração esse curso. É o Ensino Médio mais profissionalizante, com as disciplinas específicas do curso, por isso ele tem um ano a mais. E temos o curso Técnico em Administração Subsequente, que é para quem já terminou o Ensino Médio e quer fazer um curso profissionalizante. Esse tem a duração de um ano e meio, são três semestres, e funciona só no período noturno. E ainda tem vagas para as matrículas aqui no Colégio? Quais as vagas e horários? Tem. Bom, de 5ª a 8ª, o Ensino Médio Regular, tem poucas vagas. Manhã, por exemplo, já está fechado, mas à tarde e à noite ainda temos vaga. E para o curso Técnico Subsequente, o Técnico em Administração, nós ainda temos aproximadamente 100 vagas, que é o curso que nós oferecemos no turno da noite. Então, quem desejar fazer o curso Técnico em Administração Subsequente, pode procurar a escola que nós ainda temos vagas. Professor, e o curso de espanhol? É, é um outro curso que nós também oferecemos há 21 anos já, é o CELEN, Centro de Línguas Estrangeira Moderna, e no caso espanhol. E esse curso tem a duração de dois anos. É um curso gratuito, totalmente gratuito, nós temos vaga à tarde e à noite. Então, a pessoa pode optar por fazer esse curso no período da tarde ou da noite. É um curso muito bom, uma professora muito capacitada, realmente vale a pena fazer esse curso, ele vai te dar mais oportunidades, inclusive de emprego. Nesse período, então, de intervalo, de férias, alguns reparos estão sendo feitos aqui na escola, professor? Sim, esse é um período em que nós dedetizamos toda a escola, limpamos as caixas d'água, então, limpamos, enfim, toda a escola, salas de aula, é uma limpeza pesada, lavamos cortinas, enfim. A escola realmente passa por uma limpeza bem grande, principalmente a dedetização e a limpeza de caixas d'água, corte de grama, né? Então, é um período que a gente arruma a escola realmente para estar recebendo os alunos. E quantos alunos são esperados para esse ano letivo? O nosso colégio, ele oferece, somado ainda, além desses cursos todos que nós dissemos, nós ainda temos o pró-funcionário, que é um curso oferecido pelo governo do estado aos funcionários de escola, para efeito, para que possam receber promoção na carreira. Nós temos oito turmas, aproximadamente 200 alunos, nesse curso aos sábados. Então, somando tudo, nós chegamos a aproximadamente 2.300 alunos.